A PESC e tudo, esse pessoal aí que tá aqui, vocês estão vendo aí, é o pessoal da Marinha, né, que faz a guarnição, né, quanto a questão de segurança, tá, pessoal? Porque as pessoas que agem de má fé, querem se aproveitar da boa fé das pessoas e tudo, e agir de má fé, então, eles estão aí pra guarnição. Tem pessoas que estão fazendo turismo aí, tudo aqui, o ecoturismo aqui, né, então, tem essa questão dessa segurança, que o objetivo deles é fazer segurança e proteger a população como um todo, principalmente o pessoal que usa aqui, essa área aqui, tanto na parte de esporte aquático, do ecoturismo, na parte do lazer aquático, né, eu vou mostrar pra vocês uma embarcação lá na frente, A embarcação tá lá na frente, ó, vocês estão vendo essa embarcação aí na frente, né, essa embarcação é a embarcação de péssica, a péssica é outra aplicabilidade aqui, já que essa baía tem um idioma muito vasto, né, tem uma biodiversidade muito grande de peixes, peixes, camarões, né, e assim por diante, existem algos também e tudo, Então, esses pescadores, eles, geralmente, eles vão nessa parte que tem uma maior profundidade pra pescar peixes de maior dimensão, né, e que esses peixes com dimensão maior, eles agregam um melhor valor, né, e eles os vendem nas feiras abertas aqui, como o Veropezo, a maior feira ao ar livre da América Latina, né, e assim por diante. Então, eles usam essa parte de maior profundidade pra fazer as pescas, pra pescarem peixes de maior dimensão, mas eles pescam também camarões, inclusive camarões deliciosos, né, de água doce, dentre eles, dentre as espécies de camarões, a gente encontra o camarão rosa, que é uma delícia, né, inclusive utilizado em suflês, utilizado em escondidinho de camarão, né, você come o camarão com legumes e tudo, são pratos diversos, né, coxinho de camarão, essas coisas, pedinho, e são coisas, são pratos deliciosos da gastronomia regional, também utilizados nos tacacais, nos vatapais, né, dos carurus, e assim por diante, e são camarões, assim, regionais, tá, pessoal, então a gente utiliza esses camarões a partir daí, eles pescam aí e vendem nas feiras, nessas feiras livres, né, e eles agora, como é que eles estão pescando peixes, né, porque pela profundidade que eles estão aí, eles estão realmente pescando peixes, geralmente são pescadas amarelas, que tem uma maior dimensão, tem a pescada amarela, tem a pescada branca também, pescadas aqui grandes também, né, você encontra vários, tem o Tamuatá, o Mapará, né, são várias espécies, né, e chama muita atenção as atividades competentes na nível nacional e internacional vinculadas ao meio ambiente, que possam vigiar permanentemente esse bioma, né, esse bioma é importantíssimo para a manutenção, para a segurança da vida no planeta, né, pessoal, então vocês estão vendo aí, olha, que bioma é isso, né, a gente vê aqui esse bioma e não dá mais vontade de você parar de observar, né, então é belíssimo você ver que tem esse cor do sol aí, que é muito bonito, né, coisa maravilhosa, né, aqui é a maior concentração de água potável do planeta, isso que chama atenção as atividades competentes ligadas ao meio ambiente, a nível nacional, como o IBAMA, né, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o ICMBio, o Instituto de Comercio de Biodiversidade, também o Ministério do Meio Ambiente, né, e a nível internacional, organizações não governamentais, como o Greenpeace, e governamentais ligadas ao meio ambiente, é, vinculadas às agências da ONU e também ao Conselho de Comercio de Segurança da ONU, para que possam vigiar, fazer políticas permanentes de preservação desse bioma, né, que é vital para a conservação do planeta, né, importantíssimo, né, para que o planeta, ele continue, é possível de ser habitado, né, eu particularmente sou totalmente contra a utilização de combustíveis fósseis, né, já está em tempo, né, devido ao grande buraco na camada de ozônio, né, ao aquecimento global, e uma série de consequências devido à utilização dos combustíveis fósseis, já está em tempo para que se utilizem já energias que não agridam ao meio ambiente, como energias fotovoltaicas, né, que a...